Vamos aprender agora como inserir e configurar as colunas de volume no seu Bookmap. Clicando com o botão direito em cima da região de colunas, você verá a opção inserir nova coluna. Clicando nessa opção, inserimos uma nova coluna. Clicando novamente em cima dessa coluna, você pode ver as opções de dados. Vamos selecionar volume. Dessa forma, acrescentamos uma coluna de volume no seu Bookmap. Clicando novamente, você pode ver que aparecem duas opções, Session Accumulated e Chart Range Accumulated. Se passarmos o mouse aqui em cima nesse título, podemos ver que está selecionado Chart Range Volume Profile. O que mostra o volume profile, o perfil de volume da região que está visível no gráfico no momento. Podemos ver isso selecionando a ferramenta para movimentar o gráfico, alterando os dados que estão sendo mostrados. Podemos ver como alteram os dados na coluna de volume, mostrando que ela está representando os dados que estão visíveis no momento. Clicando novamente em configurar coluna, temos aqui Session Accumulated, mostrando o volume acumulado da sessão inteira, desde que você ligou o volume profile. Dessa forma, os dados não vão alterar de acordo com a movimentação do gráfico. Vamos entender como fazer configurações nessa coluna. Clicando novamente, selecionar Configure Column. Vamos deixar mostrando o volume total. E aqui nós temos a opção de mostrar ou não as ofertas de compra. No caso, as agressões de compra. Mostrar ou não as agressões de venda. O volume de agressões de venda. A opção desse box é para mostrar a View Up. Ela é mostrada como uma linha branca no seu volume profile. E também temos a opção de mostrar o Point of Control no gráfico, mostrado através dessa linha inserida, mostrando o ponto de controle no gráfico. Nesse box, nós temos a opção de selecionar o saldo entre agressões de compra e venda. Selecionando Delta, nós temos a agressão, o saldo da agressão de compra e venda em cada nível de preço. Logo abaixo, nós temos as configurações de cores. Você pode selecionar apenas barras, desta forma, barras e números, ou apenas números. No box abaixo, nós temos as configurações de estilo. Podemos dividir o painel, mostrando as agressões de compra de um lado e agressões de venda do outro. Inverter o lado ou mudar o alinhamento. Alinhando para a esquerda, central ou para a direita. Tchau. Tchau.